E aí pessoal do YouTube, aqui é o FalawDocs trazendo mais um vídeo e hoje é a vingança França vs Bélgica Que vai jogar hoje E vamos prever o placar, beleza? E aí está o time E só lembrando, vou deixar o link nessa bomba patch na descrição do vídeo Olá mestre Silvio e realmente espero que essa seja uma grande partida e que todo mundo saia feliz do estádio Meus amigos são dois times totalmente diferentes na história e na tradição Para uma equipe somente a vitória interessa Para outra, não perder será uma grande façada E aí Mauro, como é que você analisa essa partida? São duas equipes que privilegiam o ataque, as defesas não são lá aquelas coisas Ou seja, quem tiver o melhor ataque, vence o jogo hoje A atmosfera no estádio está eletrizante A multidão não para de cantar fazendo um espetáculo a parte Então bora! Deixa eu só mudar o tipo de câmera Deixa eu deixar mais afastado Senão me ferro Espera, espera Por que não tocou? E aí Basta Pega essa bola Só lembrando A dificuldade está no intermediário Só não quero que vá para os pênaltis Que nem Que nem foi o Brasil Hidá Fizemos isso comigo Na real não foi essa Deboche Deboche E sim Aparece essa voz Essa propaganda Eita fé Eita fé Merda Vou jogar Você viu? No meio do samba Olha o pênalti Olha o pênalti Olha o pênalti Olha o pênalti Você vai se cair Eu dou pênalti Da cima Acho que tem Dependimento Não Ah não Deu não Você ficou bonita A defesa Gostei Tá lá no meio do Pagode agora Vamos lá, malandro, cruza logo essa bola Ó 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 Parem de escolher o canto que deveria Será? Será que vai acontecer isso mesmo hoje? Para com isso Meteu uma sentinela ali no meio Ó 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 Ah droga Só um pouquinho O Benzema é francês Sabia não Agora que você está com ela Pensa o que você vai fazer Epa Droga Vai Droga Esse goleiro está muito Isso é louco Pegar bolas Inacreditáveis Próximo tempo a gente resolve Esse lance Joguei bem melhor que eles Menos poste de bola Mas beleza Vamos lá Beleza, vamos lá Benzema Benzema Leva sua bola lá pra frente, vai lá Oh, meu Deus, não é pra ele Segura mais uma vez Olha só Que bola enfiada pelo alto E bugi Passa lateral Bora Cruzamento Ah, vamos embatar essa bagaça Olha lá no cronômetro, 15 minutos do segundo tempo Vamos pro gol Deixa eu tirar esse debruxo aqui Um goleiro defende, mas vai pra escanteio Uma olhada do caralho Hum Essa alteração foi perfeita Olha ela chegando na grande área Joga Joga Um goleiro defende, mas vai pra escanteio Mal feito Ele procura espaço pra cruzar Mentira Daqui a pouco Daqui a pouco você vai se complicar Não tá pegando nada, hein Nessa ele acreditou Você pode esperar melhores coisas dele hoje Mentira Mentira O goleiro O goleiro do caralho O goleiro do caralho Olha onde ele está Olha onde ele está Olha onde ele está Aí é perigo Pode até fazer Uh Vai voltar molhar Eu já vi coisas piores na vida Cê tá maluco, mano Cê tá maluco, mano Muita emoção Peraí Eles só deram um chute A gol E fizeram gol Eu que tenho que ganhar Vai, Mangala Ah, Mangala Ah, Mangala Cê voltou Deixa eu ver se compensa Melhor dar essa toque, senão É a última modificação permitida para a equipe Foda-se a defesa Foda-se Que era melhor nem ter entrado em campo Cada jogada dele Ele perde mais chances E perde cada vez mais a confiança Se tivesse acertado o passe A jogada seria excelente Passou com ele Passou com ele Passou com ele Passou com ele Um 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 Se convenhamos, joguei melhor. Tá bom. Acho que o Braga vai ganhar de novo. E aí, pessoal? Espero que não. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Falou! Uma coisa é entrar confiante em campo. Outra coisa é jogar com autossuficiência. O time se achou e acabou se perdendo. Antes da gente puxar o carro aqui das dependências do estádio, eu queria agradecer ao meu amigo Mauro Betten pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. E aí, pessoal. E aí, pessoal.